65% dos brasileiros usam o celular antes de dormir. O dado é de um novo estudo feito por uma empresa de marketing. Quem não dá aquela olhadinha na mensagem antes de fechar o olho? E é o problema que às vezes vira uma mensagem enorme, né? De horas e horas. É exatamente isso. Os especialistas em sono alertam para as consequências desse hábito, como a insônia e outros problemas de saúde. A Isis tem só 4 anos, mas já sabe tirar selfie. Enquanto ela fica no sofá com o celular, a mãe amamenta a outra filha, também trocando mensagens. E a avó, então, resolve tudo pelo celular enquanto faz o jantar. Você está na rua, aí eu aviso para o meu esposo, estou indo para casa, estou indo para tal lugar. Aí já fica sabendo, meus filhos também, aviso sempre para eles. Quando chega a hora de dormir, a Isis leva o aparelho para a cama. Se a gente não dá, ela não deita para dormir, ela fica chatinha, ela fica pedindo que ela quer vídeo, que ela quer vídeo. Esse não é um hábito apenas dessa família. A pesquisa mostra que 65% dos brasileiros pegam no celular antes de dormir. Trocam mensagens, acessam as redes sociais e só depois pegam no sono. Assim que amanhece o dia, a primeira atitude de 50% dos entrevistados é justamente pegar no celular de novo. Antes mesmo de se espreguiçar, tomar café da manhã ou dar bom dia para a família. E acredite, o brasileiro passa mais tempo conectado do que dormindo. Uma organização americana que faz estudos sobre o sono em vários países concluiu que por aqui, este ano, a média diária de tempo na internet foi de quase 9 horas e meia. Já o tempo de sono foi de 7 horas. Este pesquisador do Instituto do Sono em São Paulo diz que dormir pouco é um perigo para a saúde. E que o uso do celular na cama também. A interatividade é um estímulo para o cérebro. E a luz da tela atrapalha na produção do hormônio do sono. Quando fica escuro, a melatonina aparece. Quando nós estamos dormindo com o celular no rosto, a 10 centímetros dos nossos olhos, a melatonina simplesmente não é sintetizada. A gente não tem mais melatonina. A Flávia reconhece que está viciada no celular e que precisa mudar os hábitos. Ela dorme apenas 4 horas por noite. Fico muito irritada durante o dia. Eu fico sonolenta. Meus olhos ficam ardendo por falta de dormir. E por conta da claridade do celular também, né? Que eu já até diminuí, mas acho que não adianta muito, né? O especialista diz que o ideal é deixar de usar o celular uma hora antes de dormir. Este aparelho, o actígrafo, é utilizado para medir a qualidade do sono dos pacientes. Ele aponta quando à noite não trouxe o descanso necessário. Aí são vários os riscos para a saúde. Mais sujeito a acidentes de trabalho e a longo prazo muito mais sujeito a várias doenças como a diabetes, como a hipertensão.